O Mãe Lope, não precisa ser fã, só assim O Mano Neto, o Mãe Lope, o Mãe Lope e o Serginho Convoquei vários maloca e os grupos de passinho Essa aqui é diferente, vai abraçar todo mundo Essa tá mais pesada do que eu tenho sono de sul Sente a malemolência, então deixa de jogado E aí Serginho, fala tudo que eu tô cansado E aí Serginho, fala tudo que eu tô cansado Mete o louco no passinho, joga o ombro e puxa o pé Mete o louco no passinho, joga o ombro e puxa o pé Mete o louco no passinho, joga o ombro e puxa o pé Sonho no beat, cada hit, acumulando milhões DJ caos, sacudindo o recife, o moleque é bom Convidei o Mano Neto, o Lope e o Serginho Convoquei vários maloca e os grupos de passinho Essa aqui é diferente, vai abraçar todo mundo Essa tá mais pesada do que eu tenho sono de sul Sente a malemolência, então deixa de jogado E aí Serginho, fala tudo que eu tô cansado E aí Serginho, fala tudo que eu tô cansado Mete o louco no passinho, joga o ombro e puxa o pé Mete o louco no passinho, joga o ombro e puxa o pé Mete o louco no passinho, joga o ombro e puxa o pé Sonho no beat, cada hit, tá acumulando milhões A nova era do brega tá tipo de remoto, hein? Destruindo tudo Não precisa ser fã, só assim A puta tá o Mano Neto E ter gol de refrigir Convidei o Mano Neto, o Lope e o Serginho Convoquei vários maloca e os grupos do passinho Essa aqui é diferente, vai abraçar todo mundo Essa tá mais pesada do que o que eu sou não disse